O Partido Socialista diz que os 20 meses de governação de Miguel Albuquerque foram tempo perdido. O líder regional do partido fala mesmo em caos governativo. Carlos Pereira faz duras acusações ao governo de Miguel Albuquerque. 20 meses perdidos de governo de caos, de governo de confusão, de governo que foi incapaz de cumprir o programa, apesar de ter tido todas as condições até hoje para o fazer. Perante o que é apelida de caos governativo, Carlos Pereira faz uma sugestão ao presidente do governo. O doutor Miguel Albuquerque já ponderou abdicar da governação. Não sei em que termos, quando, porquê, efetivamente, quais são as razões que ele acha que deve fazer, mas eu quero dizer uma coisa de forma muito clara. Se o doutor Miguel Albuquerque está a pensar a fazer isso, que faça muito rapidamente. Porque o que se passa na região autónoma da Madeira, seja no quadro da crise governativa, seja no quadro da desorganização e do caos governativo que nós temos vindo a observar nos últimos tempos, é muito prejudicial para os madeirenses. Em relação à saúde, o líder regional do PS entende que o setor não tem merecido a devida atenção e acusou o governo de estar a facilitar o sistema privado. Este governo prepara-se, aparentemente, e tem que explicar que não é assim, para favorecer os sistemas privados de saúde, como o novo hospital privado que está em curso, e pôr em causa aquilo que é uma promessa deste governo do Miguel Albuquerque, que era fazer um novo hospital para melhorar o sistema regional de saúde, sistema público regional de saúde, que iria ajudar as populações. Aos 20 meses de governação social-democrata, os socialistas dizem que a Madeira continua a ser a região do país com a taxa mais elevada de desemprego e aquela onde a economia menos cresce.